Nutri Ninja Revolution, a máquina de sabor e saúde que cria refeições completas, saborosas e mais nutritivas com total facilidade, rapidez e sem bagunça. Nutri Ninja Revolution vai te dar mais possibilidades de criar sucos, vitaminas e smoothies cremosos que combinam frutas e legumes sem precisar coar. Pães, bolos e tortas enriquecidas e saborosas com farinhas feitas por você. Molhos, temperos e até complementos vitamínicos 100% naturais e sem conservantes. Com apenas um toque, sua exclusiva tecnologia Auto IQ oferece uma combinação inteligente de velocidade e movimentos. Suas jarras e copos maximizam o contato dos alimentos com as lâminas e extraem até os nutrientes escondidos em cascas, talos e sementes. Tudo isso aliado a incríveis 1.200 watts de potência. O resultado é uma verdadeira explosão de nutrientes e vitaminas e o aproveitamento de 100% dos alimentos, que ficam mais disponíveis para o seu organismo. Intuitivo e seguro, ele reconhece o acessório que está na base e disponibiliza os programas e funções certas para cada preparo. Seu painel é fácil de usar e deixa todo o controle nas suas mãos. E suas travas e ventosas poderosas oferecem segurança e estabilidade durante o preparo. E para soltá-lo, é bem simples. Assim. Nutri Ninja Revolution. A máquina que leva mais sabor e mais saúde no preparo de cada refeição. Ligue agora e peça já o seu. Receba ele completo com a base de 1.200 watts, o bol ultra resistente, as três lâminas que micronizam, batem e extraem, dois discos para ralar, fatiar e granular, a jarra para sucos, vitaminas e esmofes e dois copos com tampas to go para levá-lo sempre com você. E nesta oferta especial, você ganha inteiramente grátis o livro Muito Além dos Superalimentos, do renomado nutrólogo Dr. Wilson Rondó Júnior, para você aprender a mudar sua vida com o poder dos super nutrientes. Nutri Ninja Revolution. Uma exclusividade que você só encontra aqui. Ligue ou acesse polishop.com e peça já o seu. Nutri Ninja Revolution.